Boa noite galera, já aqui no Poder do Jogo, gravando, transmitindo ao vivo pra galera Já nos preparativos, aqui é um pouquinho, show do Pop Live, ali, uma nova dimensão Meu nome é o GG, o de Luiz, e a galera do Mal no Sol também, pra ele do outro lado, ao vivo Estamos ao vivo, a nossa página aí no Face, só pra galera ser show do vivo Que vai ser hoje o primeiro show, aniversário da galera GDP também aqui, ó Aniversário da família PDB, os Balegos Barreiros e a família T-Sumami, todo mundo juntinho E o Pop Live, pré-partíssimo, pro grande espetáculo, e a galera toda convidada Aí galera, vamos mandar uma rua também aqui, né, já, pessoal? Vai mandar uma rua aqui, como que faz? Vai chegar, vai chegar, vai chegar Vai ficar, galera, fica online aí, rapaziada, todos já chegando junto Vai mandar um senhor, oi, a gente tem cima do ar aqui, ó Vai sentir um pouquinho, um pouquinho do que é essa, essa, essa loucura tornando geral Olha aqui, ó, as mensagens, um pouquinho de crédito, vai mandar hoje à noite Enfim, é, o show que a galera gosta, o show que a galera dá valor Grito a mão aqui É isso que vocês viram, então vamos nessa Olha, o Fânio Carlos agora já tá aqui, olha, show do filmeiro também É isso que vocês viram, então vamos nessa Só um convite pra galera A parte Amiga sua louca Amiga sua louca Amiga sua louca Pois é, eu vou tirar a amiga sua louca Onde é o seguinte Até 11h30, mulheres free, liberadas Até 11h30 também, rola pra galera aí É, cerveja, balde, 7h99 Até 11h30 E daqui a pouquinho Daqui a 30 minutos Os portões já são abertos Pra galera na forma, já dá uma loucura Já chegando junto Enfim, daqui a pouquinho Você que tá em casa Você que tá curtindo aí no celular Como fez Dá uma passeada, vi comigo aqui de hoje Aqui em Pop Live no Planeta Show E aqui Na Marinho Triunfo Boa semana, meu Deus O baile vai ser aqui hoje, viu galera Muita exceitação E agora Aqui tá um fome de bacana lá Que a galera gosta aí Pra gente mandar pra galera aqui Viu Um abração também Olha o Parazinho Para o Parazinho Tá escuro, ele tá falando, tá escuro Ele tá falando, tá escuro aqui, ó Mas tá bacana Isso é só uma prévia Eu tô com que tu ia ver Eu tô com a luz aqui, ó Sem dúvida E eu já tô ferver